Fala gente, tudo bem com vocês? Cesar Quadros aqui mais uma vez, retornando, fazendo um pequeno review de alguns equipamentos que eu adquiri recentemente, que vieram parar aqui nas minhas mãos, dentro da produtora, dentro do estúdio. E o da vez é o Boya MM1, que é um microfone condensador cardioide que está sobre a minha DSLR agora, nesse momento, e ele é um microfone que é direcional, portanto ele deve estar captando bem a minha voz no volume normal, um volume normal de fala, sem precisar gritar, sem precisar aumentar demais a minha voz. E ele já me surpreendeu, inclusive, porque um dia depois, ou talvez no dia, não lembro, em que eu consegui ele, que eu ganhei ele, eu já utilizei em um vídeo de casamento, um vídeo para uma banda, um grupo musical que toca, faz casamentos com a Gisele, e ele já me surpreendeu, inclusive, na qualidade do áudio que ele me entregou. Ele é um microfone que parece muito com o Rode, né? Esse microfone que já é muito utilizado no meio profissional de vídeo e captação de áudio durante a gravação do vídeo, e ele é um microfone que promete ser, que é uma alternativa bem barata, bem acessível para essa qualidade que ele entrega de gravação. Então, tem alguns ruídos acontecendo ao redor da câmera agora, está chovendo, tem carros passando, com certeza vai aparecer um pouquinho, pelo menos, mas a voz com certeza vai estar em primeiro plano, e é muito melhor, eu já adianto que é muito melhor do que simplesmente o microfone da câmera, né? Que ele deixa um ganho muito grande, ele não é direcional, então, é uma vantagem muito grande esse microfone Boya MM1, o BY-MM1. Então, esse vídeo, como eu falei, eu já utilizei esse microfone para gravar a banda tocando, o que realmente impressionou, por ser justamente dentro de uma igreja, né? Onde a reverberação é muito grande, tinha bastante gente no casamento, assistindo o casamento, conversando, falando, e as músicas estavam sendo executadas naquele momento, e não houve aí ruídos excessivos, né? Não estourou a gravação, o áudio ficou realmente muito bom. Ele vem meio flat, assim, então você tem que dar uma jogadinha ali no equalizador, pelo menos para a música. Agora, eu vou testar aqui para a voz, e vamos ver aí, ao final do vídeo, o que eu achei, e eu adianto que eu gostei muito dessa aquisição aqui para gravar os vídeos, com certeza é um microfone muito bom. Para finalizar o vídeo aqui, você viu no trecho agora anterior, porque eu fiz rapidinho, né? Eu gravei, passei aqui para o computador, para ir ler de edição, coloquei no Premiere para dar uma analisada, como é que está o áudio. Lembrando que eu desativei aqui na câmera DSLR, EOS, Rebel OSL2, todos os filtros atenuador de vento, filtro de vento, atenuador da gravação, e coloquei o ganho do áudio no modo manual, de uma forma que ele admitisse entre 12 e 10 decibéis. Eu posso aumentar isso e eu posso diminuir isso, mas eu gosto de deixar nesse nível, porque fica um nível de áudio bem claro, e que não vai estourar por qualquer outro barulho que seja um pouco mais alto que esteja acontecendo aqui no background. É outra coisa que ele captou bastante, né? Por causa da falta desse filtro, captou bastante um ruído agudo. Ele tem um pssssssssss. Talvez seja do microfone, talvez seja do ambiente, eu não sei. Eu creio que seja pouco provável que seja do ambiente, porque aqui a gente tem uma sala tratada com uma de rocha e tudo, então não tem essa reverberação, mas pode ser que esteja captando alguma coisa extra, né? Tem computador funcionando, enfim. Outra coisa é que você percebeu que quando eu falei em dar um ganhozinho a mais no áudio, né? Dar um pouquinho mais de volume e também não deixar flat, porque o microfone normalmente capta bem flat. Ele capta o médio, né? Aí você vê, eu precisei aumentar muito o grave dele. Ele não teve um bom ganho de grave, né? Apesar de que ele está aqui a talvez um metro, meio metro de distância da minha fala. Então talvez se estivesse um pouco mais perto, ele poderia captar um pouco mais de grave na voz, enfim. Mas nada que não foi possível reparar com o equalizador. Em relação ao ruído, esse que eu falei que ele tem, que talvez seja o microfone ou seja o ambiente, foi muito fácil de resolver com o RX-8 da Isotope, que é um plugin, né? É um programa muito bom que abre no Premiere também e você pode fazer um voice the noise, pode fazer remoção espectral, enfim. Muita coisa de bom que você consegue fazer nesse programa RX-8 da Isotope. E além disso, consegui ali dar um ganhozinho melhor e ficou mais fácil de tratar esse áudio. Outra opção muito boa que hoje em dia, em 2023, a gente tem, além do RX-8, é a inteligência artificial. Então tem várias plataformas onde você pode jogar só o áudio dentro ali do site, online mesmo. Você faz o upload desse áudio e ele trata o áudio, ele refaz a tua voz, tirando todo o ruído de fundo. Isso vem para facilitar muito a nossa vida. É claro que a gente ainda tem, está no começo, está engatinhando, mas os resultados são realmente espetaculares e são surpreendentes. Eu já fiz alguns trabalhos aí com a inteligência artificial tratando o áudio. Se vocês tiverem interesse, eu trago aqui alguns sites que você pode fazer alguns tratamentos gratuitos, alguns minutos de tratamento de áudio, mas para quem trabalha com áudios curtos, assim como eu, você vai com certeza aproveitar. Então, finalizando aqui o vídeo com uma dica já de tratamento de áudio para você que trabalha com isso, que faz seus vídeos e vai gravar de repente em um ambiente externo, onde tem muito ruído, você pode utilizar o Boya MM1 e também depois na edição, no tratamento do áudio, você pode utilizar aí o Isotope RX-8 ou também algumas dessas plataformas de áudio, de tratamento de áudio da inteligência artificial. A Adobe tem uma, enfim, são várias. Se vocês quiserem, eu trago nos próximos vídeos aqui mais dicas e mais reviews, aqui retomando esse canal que estava um pouco abandonado. E já que eu gosto de fazer isso, cá estamos.